E aí, tudo beleza com você? Espero que sim! Aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em Marketing Digital e hoje a gente vai se aprofundar mais no assunto sobre a grande novidade do Google o Google DAW, que vai simplesmente permitir que você faça anúncios no offline, em outdoors, em mídias offline digitais ou seja, aqueles painéis de LED, aqueles painéis de display mesmo que fica no ponto de ônibus, em shoppings, em aeroportos a gente vem falar sobre isso, como é que funciona a mídia programática, como se estrutura toda essa questão como tem funcionado agora e o que vai vir adiante com a proposta do Google em entrar agora, fortemente também, na mídia offline vem comigo, direto na tela, vamos ler aqui alguns artigos importantes e oficiais da plataforma do Google DAW do Google Marketplace, para que a gente possa abordar e discutir esses itens sobre o que vai mudar o que vai vir de novo, para quem trabalha como agência de marketing digital, tráfego pago, agora também vai ser tráfego pago offline fica ligado, essas informações são muito importantes e relevantes talvez esse seja um dos vídeos mais importantes aqui desse canal afinal de contas, temos aí uma grande revolução para vir daqui para frente então, fica atualizado, saiba o que vai acontecer agora porque isso vai impactar diretamente em toda a mídia de marketing global o Google irá simplesmente investir pesado agora na mídia offline vamos lá, direto para a nossa tela então pessoal, temos aqui, vou deixar o link na descrição desse vídeo é importante que você leia esses artigos de forma completa, tá bom? caso você queira se aprofundar mais nesse mercado de mídia offline de mídia outdoor, agora com a possibilidade de usar a plataforma do Google o Google DAW, que por enquanto ainda se chama Google Market Platform uma plataforma de marketing offline que vai permitir que você assuma controle, como está dizendo aqui no site assuma o controle das suas campanhas por completo na parte de mídia offline quando a gente vai anunciar, hoje, pelo menos comumente hoje sem essa plataforma do Google qual era o procedimento? você ligava para essas empresas de mídia offline, de outdoor e dizia, eu quero um outdoor, quero anunciar onde tem os pontos? quais são os pontos que eu posso anunciar? e aí o cara te mandava uma lista de endereços e você ir lá, mandava ele dizer qual é a mídia que ia ser produzida hoje tem os painéis em display, que você manda o vídeo antes era só as artes e tal e pronto, era isso hoje em dia não é mais assim pelo menos nos Estados Unidos já está liberada a possibilidade de você controlar e fazer isso de forma automática utilizando o que a gente chama de mídia programática o Google hoje está atuando como se fosse um centralizador uma plataforma que permite que você escolha aonde você quer anunciar e qual é o canal que você vai utilizar em que sentido? você pode utilizar o canal da Eletromídia aqui no Brasil para fazer suas campanhas e outras redes que são parceiras do Google Market Platform para fazer o seu anúncio hoje está assim o Google te dá a plataforma faz a integração com essas pessoas com essas empresas que fazem mídia e solta o seu anúncio só que aí vai vir um grande lance o Google vai entrar pesado com a mídia offline ele vai ter os seus próprios painéis em breve os seus próprios painéis de display em breve e isso meus amigos vai dominar muito o mercado de marketing então vem comigo aqui ler alguns itens que eu acredito que são importantes para esse aprendizado aqui essa novidade do Google DAW para que a gente possa entender mais e a fundo porque a intenção desse vídeo aqui não é falar superficialmente mas destrinchar que parada é essa? então vamos ler esse parágrafo aqui visão geral do Marketing Place o Market Place oferece um jeito novo fácil e rápido de encontrar os editores e inventários certos para suas metas e configurações de campanha o Market Place também exibe os editores e os inventários deles além de facilitar a localização de produtos com a pesquisa e a classificação e a filtragem então você não vai simplesmente escolher ah eu quero a empresa tal eu vou soltar aqui minha mídia não é mais assim as coisas agora estão cada vez mais modernas estão cada vez mais com a possibilidade de criar filtros e precisão essa é a ideia aqui tem bastante coisa eu vou deixar também esse link aqui para você ler todos esses benefícios aqui tudo direitinho vou ler aqui os itens principais desse artigo para que você possa entender como comprar inventário digital out of home hoje em dia tem sido chamado dessa forma quando isso vier forte aqui para o Brasil vocês vão ter um nome mais amigável apesar de outdoor ser o que prevalece sempre prevaleceu mas vamos lá a mídia digital out of home chamada D.O.R. em sigla em inglês que é assim que tem sido chamado esse produto D.O.R. como eu fiz o vídeo anterior falando sobre isso permite vincular anúncios de mídia em ambientes públicos como out doors digitais sinalização e telas que aparecem em locais de negócios a D.O.R. permite envolver público-alvo além da publicidade online expandindo seu mix de mídia e de áreas altamente visíveis tá certo então essa parada toda ela vai se consolidar aqui se consolidar e simplificar o seu fluxo de trabalho de D.O.R. no display e vídeo 360 o sistema se chama D.O.R. e o produto se chama Display e Vídeo 360 tá certo então você vai ouvir muito esses dois nomes D.O.R. e Display e Vídeo 360 tá bom porque esse aqui é o produto e esse aqui é a plataforma fique bem claro que até para me entender no começo foi um pouco complicado descubra um conjunto diversificado de inventários de D.O.R. no marketing com transações programáticas esse aqui também é outro nome que você vai ouvir bastante transações programáticas o que quer dizer isso são transações que você programou junto com esse parceiro do D.O.R. essa mídia esse canal e você vai definir um valor vai definir o dia o horário que você quer ou seja você vai programar isso online digitalmente e essa sua mídia vai ser reproduzida garantidas ou transações preferenciais isso aqui é interessante descubra o inventário do marketplace e planeje sua campanha usando um pedido de proposta chamado RFP com base em o que acontece hoje você submete como se fosse uma espécie de leilão você submete o que você quer quais pontos você quer transacionar a sua mídia onde você quer que ela apareça vai colocar lá a média de preço qual o formato que você quer e aí as empresas vão entrar em contato com você você vai escolher o canal que você quer anunciar e vai fazer essa negociação utilizando a plataforma do D.O.R. hoje é assim porém o Google tem esboçado um interesse enorme e bem realmente quente entrar com ele mesmo sem precisar dos canais utilizando o Google Ads eu não sei se vai ser diretamente pelo Google Ads você vai ter a possibilidade de fazer esse processo sei lá no Google Ads tipo de campanha quero campanha offline outdoor na rua na avenida Times Square no tamanho tal e você vai soltar a sua mídia vai sair lá é assim que eu tenho certeza que o Google está planejando fazer resta o que a gente esperar mas por enquanto na plataforma do D.O.R. tem se formado dessa forma você manda seu pedido de proposta e aí você diz quantas vezes um anúncio será reproduzido detalhes da posição do outdoor onde ele está quantas pessoas vão ver o anúncio fornecido pelo editor ou seja o editor vai te dar uma média de tráfego de pessoas crie e vencule campanhas usando execuções automáticas e lances em tempo real chamado RTB para aumentar e diminuir a escala ou seja online você vai fazer o patrocinado lá vai colocar a grana e vai definir lances eu quero X reais para aparecer mais mil vezes no na Times Square em Nova York o meu anúncio e aí se o seu lance bater você vai entrar com sua mídia lá o sistema tem se formado dessa forma formato de leilão lances tá bom alcance com eficiência os públicos definidos pelo editor em mercados internacionais tá bom então você tem aí tudo para anunciar a sua marca a nível internacional aí vamos ler esse item aqui sobre impressões digitais tá eu estou lendo diretamente da fonte galera para que não fique nenhuma palavra maldita e nenhuma palavra a mais tá bom nem errado nem certo demais tem que ser da fonte então quando é assim da fonte eu gosto de ler o site mesmo para que vocês possam entender exatamente e se aprofundar no assunto junto comigo beleza então vamos lá os editores digitais out of home analisam eu falei até o inglês britânico agora analisam as impressões usando um multiplicador de impressões olha que parada louca que usam uma estimativa de editor para o número de espectadores de cada anúncio isso determina as impressões e o cpm do editor cpm para quem não sabe é o custo por mil visualizações tá bom sigla que é também utilizada no google ads quem já sabe que é o google ads sabe o que eu estou dizendo aqui então cpm vem em cima disso daí é diferente das impressões veiculadas que mostram quantas vezes o anúncio foi exibido em uma tela impressões do editor agora vamos lá o número estimado de espectadores por anúncio digital out of home pelo editor por exemplo quando um anunciante negocia uma transação para comprar um bloco de anúncios com um editor para o outdoor no times square o editor pode estimar que a média de 500 pessoas verá cada impressão usando essa estimativa como multiplicador de impressões significa que 5 impressões ou seja 5 vezes que o seu anúncio aparece nesse outdoor que chama digital out of home 5 vezes 5 impressões equivale a 5 vezes 500 impressões do multiplicador ou seja são 500 pessoas que vão ver que dá aí 2.500 impressões do editor ou seja temos um cpm um custo por mil visualizações de 2.500 impressões vamos dizer que o sistema tenha cobrado 5 reais a cada mil impressões então teremos uma média de 15 reais para exibir essas impressões isso eu estou calculando aqui por uma média só para você ter uma noção se for para arredondar aqui se for 10 reais a cada mil impressões teremos aí 20 aqui seria 2.000 seria 20 reais com mais 5 daria aí nem sei mais perdi enfim é isso mesmo eu consigo eu consegui com 10 não consegui que era o mais fácil mas vamos lá 10 reais vai dar uma média de impressões aí a cada mil vai dar 20 20 reais acho que 25 reais vamos lá é isso 25 reais o display vídeo 360 mostra as impressões do editor e as veiculadas verifica as impressões do editor para campanhas dó aí vamos lá outro cálculo aqui aqui já mostra um valor isso que é interessante o cpm do editor o custo por mil impressões é calculado com base nas impressões do editor por exemplo se 5 impressões veiculadas da 2.500 que a gente fez lá em cima custarem 25 dólares o cpm do editor será calculado assim de forma 25 dólares dividido por 2.500 de impressões vezes mil que vai dar um cpm de 10 dólares olha eu acertei só que foi na escala do real falei por cima e estava aqui na escala do dólar mas vamos lá quando vier aqui para o Brasil tudinho vai ser tudo em real então é real vendedores de inventário digital out of home estão disponíveis hoje temos essa parada aqui os seguintes vendedores de inventário do estão disponíveis no display e vídeo 360 então temos aqui as marcas que são detentoras dos painéis está certo todas elas aqui já tem uma informação que a eletromídia aqui do América do Sul do Brasil já vai estar aqui também está certo nessa lista por enquanto ainda não está mas vamos lá view programática garantida formatos dos criativos anúncio display que nesse caso deve ser só a arte e anúncio em vídeo aí sincronização de transação disponível inventário no marketplace aí ele vai mostrando cada um deles tá todas essas galera aqui são empresas de fora tá bom então vamos lá comprar inventário digital out of home é possível explorar e negociar uma variedade de inventários do dó negociando offline com o vendedor se você clicar aqui ou explorando vendedores disponíveis no dó marketplace quando você vai para essa parada ele vai abrir aqui ó certo você vai fazer login aqui no site com sua conta do gmail vai passar por todo o processo aí ó ou então fale diretamente aqui com departamento de vendas tá certo beleza então é negociar transação do offline com o vendedor vamos ler essa última parte aqui depois essa outra aqui de baixo tá certo e aí a gente vai seguir aqui com o nosso sistema comprar inventário falei sobre isso negociar transações com o vendedor quando uma transação é negociada offline é possível importá-la para o display e vídeo 360 usando o ID da transação do pedido ou seja você pode comprar negociar com o vendedor lá e vai ter o ID da transação você vai inserir na plataforma e ela vai ser vinculada e automaticamente já vai entrar é dessa forma que funciona ID da transação o identificador exclusivo gerado pelo vendedor do inventário ou troca entre em contato com o vendedor se você ainda não souber o ID da transação a importação de uma transação permite que você continue o fluxo de trabalho na sua conta de anunciante do display e vídeo 360 onde pode aceitar a transação para saber mais sobre como importar parará parará então o processo ainda aqui nesse na transação offline é um pouco manual por enquanto tá bom como vocês viram aí por enquanto tá certo comprar inventário digital out of home no marketplace aqui já é direto no sistema DO tá sem ser via transação offline com o vendedor e aqui é direto na plataforma é possível explorar o inventário DO disponível no marketplace os produtos disponíveis variam de acordo com o editor né o inventário digital out of home é negociado em termos de impressões cpm dos editores que é a sigla de custo por mil visualizações é assim que é cobrado para comprar o inventário DO você precisa enviar um pedido de proposta RFP na sigla em inglês você escolhe aqui o editor ele mostra todo o passo como é que é vou deixar o link também de tudo isso aqui e vamos aqui ele mostra um pouco como é a plataforma até puxar aqui o sistema temos aqui vamos ver se eu consigo melhorar aqui nossa visualização para ficar dar um entendimento melhor para vocês acho que aqui deu legal aí tem aqui display digital out of home que é a imagem e tem um vídeo você escolhe aqui o tipo que você quer vídeo ou é imagem selecione o tipo de inserção a ordem de inserção aqui é leilão em tempo real esse do martelinho esse do story que é para criar uma sequência de anúncios bem interessante essa parte aqui uma sequência de anúncios se você quer mostrar criativos em sequência aqui temos um garantido TG que ele está chamando de TG onde você vai se compre direto pelo site dos publicadores temos também o Connect TV e OTT Streaming é TV conteúdo de TV com crossover parece tipo algum tipo de conexão com a TV também que você pode fazer anúncios para a TV e fazer todo esse processo também via televisão isso é muito importante também e temos o digital Out of Home onde você pode pegar os grandes painéis estações de trem de ônibus e etc tá bom que são aqueles painéis mais simples né que temos por aí beleza entendido isso aí você manda a proposta é tipo um painelzinho que você vai selecionando o que você quer o que mais aqui no sistema também temos puxar mais aqui a questão de visualizações pré-definidas que você pode fazer a seleção que é mais interessante por enquanto o que eu percebo aqui do sistema é que é algo bem não tão manual mas manual ainda né manual ainda vamos lá isso que é importante exibição exibição de anúncios pode levar uma média de 24 horas né para ser aprovado e entrar no ar tá aí vamos lá segmentação todo mundo quer saber sobre isso então vamos falar a disponibilidade dos métodos de segmentação a seguir varia de acordo com o vendedor né no caso cada canal tem uma segmentação diferente a segmentação por área geográfica que é uma das principais né na hora que você vai escolher esses painéis permite segmentar com base no local a segmentação a segmentação geográfica nativa do display e vídeo 360 exige que o vendedor envie o endereço IP correto da tela na solicitação do lance isso aqui é muito massa porque aí você tem certeza absoluta que está passando o seu anúncio lá o período do dia né que permite que você especifique uma data e o período para exibição do anúncio é uma forte segmentação também e segmentação apenas na atribuição de transação a segmentação adicional fora da atribuição de transação pode estar em problemas de exibição não entendi muito bem isso daqui segmentar apenas na atribuição da transação é o que ele quer dizer aqui é que se você deixar para configurar apenas na atribuição na compra né isso vai dar problemas então não é bom fazer isso solucionado de problemas o solucionado de problemas de transações não está disponível para campanhas aqui é outra coisa medição para ficar o vídeo muito maçante né vou deixar também esse link aqui na descrição para que a gente possa seguir tá certo mas de cara galera eu encontrei esse aqui que é bem interessante esse texto estava em inglês coloquei aqui em português também vou deixar esse link também na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar e verem essa parada aqui que é muito interessante leiam esse artigo por completo tá bom acho que deu para dar um parâmetro bem interessante sobre como é esses produtos tá bom os painéis aqui um exemplo né aqui na rua e o anúncio aparecendo aqui tá certo outro aqui na Times Square da Link NYC mostrando também um anúncio então leiam esses artigos essa coisa toda agora vai mudar muito rápido com a chegada o Google entrou com essa plataforma Dó né disponibilizando só que sempre foi algo muito obscuro tanto é que obscuro no sentido de que não era fácil chegar nessas mídias e a coisa agora vai facilitar bastante tá bom e geralmente era utilizado por grandes agências e empresas de grande porte o Google quer fazer com que isso chegue nas pequenas e médias empresas e a utilização seja facilitada dessa parada toda tá então ele vai chegar com os painéis dele vai chegar com a força que ele tem para poder aí fazer a coisa acontecer de forma bem profissional então o Google é Google tem força para fazer isso e vamos ver né os próximos passos aí da plataforma dó da plataforma de produto display vídeo 360 e vamos ver o que acontece não esqueça de deixar o seu like não esqueça tá deixar o seu like aqui embaixo um joinha aí para dar força o canal se inscrever ativar o sininho e também deixar o seu comentário sobre essa novidade do Google que é muito importante destrincher aqui para você exatamente como funciona como é e para que você possa ter uma ideia de como vai ser isso aqui no Brasil e também assistam esses dois vídeos que estão aí na tela para vocês e é isso valeu